Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha só aqui a minha alegria, estar aqui hoje com a Ana Paula Alves e nesse cenário novo aqui, que a gente está muito feliz, né? Dia de alegria, abriu aí, vocês já perceberam, né? Cenário novo, então a gente está muito feliz aqui, é o primeiro dia, vamos estrear o cenário aqui com a Ana Paula Alves. Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer muito, muito, muito ao meu amigo, querido, super profissional Anderson Leonel, que fez esse cenário aqui para vocês, com todo amor, com todo carinho, esse é um profissional daqueles que se torna amigo, sabe? Que mora no coração, então Anderson, um beijo, viu? Esse cenário está fazendo sucesso com todo mundo aqui que já viu, agora tomara aqui com vocês também que estão assistindo. Então, hoje é dia de alegria, de True Colors, de Ana Paula Alves, obrigada, viu Ana? Obrigada a você. Receber você no cenário novo, ó. Ai, fiquei tão feliz, tô mexendo, gente, tô muito mentida. Estamos estreando aí com a True Colors e Ana Paula, não é bom? É isso aí, ótimo. A peça também é maravilhosa, como sempre, vocês vão aprender muito, muitos truques, tem muitas dicas com a Ana, que você sabe que a Ana vem aqui, ensina tudo, né? Não nega nada, não esconde nada. De jeito nenhum. É uma peça para porta maquiagem. Ele é um porta maquiagem, né? Mas é uma pessoa da utilidade que quer, aí eu identifiquei ele como porta maquiagem. Sim. Mas ele tem as divisões para o batom, tem divisões para pincel, para a própria maquiagem mesmo, uma peça bem delicada, né? E dá, você tem várias técnicas aqui? Tem, técnicas muito simples, bem simples mesmo, mas variadas. A gente fez uma textura, eu metalizei essa textura, trabalhei com uma decopagem que não podia faltar, e fui agregando com metais. Oh, linda, linda. Tem lançamento da True Colors aqui? Sim, bom lançamento. Todo mundo aqui de olho, vamos ver lá o que vocês estão falando aqui. O lançamento que fez muito sucesso lá na Mega. Sim, na Mega, bombou lá o estande da True Colors, só com novidades. Vamos mandar um abraço lá para Luciene, para Eduardo, né? Para Thaís, Rocha, todas as meninas, né? Beijo, pessoal, beijo para todo mundo. A toda a equipe, né, da True Colors, né? Verdade. Parabéns pelo sucesso na Mega, que a gente viu que vocês fizeram sucesso, pelos lançamentos, pela qualidade dos produtos, né? Então, parabéns, né? Sempre parceira aqui do Arte Que Faz. Bom, todo mundo aqui já com você, dona Ana. Oba! Então, a gente quer que vocês participem, curtam muito, compartilhem. Isso mesmo. Faz perguntas aqui para a Ana, fala de que cidade vocês são, né? Isso, conta para a gente de onde vocês estão assistindo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida de lançamento. A técnica hoje é super simples, é uma coisa bem para iniciante. A gente vai fazer mais para mostrar o produto novo mesmo e vocês verem as possibilidades, né? Com as novas tintas. Beijo para a Angel Couto, que já está aqui. Beijo, amiga! E já disse que é bom o cenário, o pessoal está gostando muito do cenário. Que bom, viu? A gente fez pensando em vocês, né? Passamos a ideia para o Anderson Leonel, esse profissional maravilhoso que eu falei para vocês. E ele pegou bem o espírito aqui, que é bem gostoso, né? Que a gente fique como se estivesse em casa, porque a gente divide aqui, né? A gente divide a nossa tarde com vocês, que é um clima bem gostoso, tomara que tenha passado aí. Ficou bem aconchegante. Muito obrigada. Bom, vamos começar aí, que eu estou querendo aprender? Bora lá. Vamos lá. Eu vou demonstrar tudo em plaquinha, para vocês verem que é bem simples, tá? Então, processo básico de toda a peça. O MDF vem cru. Sim. Preparei ele com base para artesanato, tá? Nossa base de artesanato, que está com cara nova, o layout está bonito. O layout está... Você é bem delugioso, né? A gente está trabalhando aqui com a base para artesanato, uma de mão, tá? Então, eu fiz isso. Então, eu vou fazer por etapas. Tá. Eu fiz a base em toda a peça, todinha. Nos potinhos, nas divisórias. Essa peça é uma peça com muitas peças, com muitas divisões, né? Então, eu fiz a base em tudo. Depois, eu vou partir já para ensinar esse do meio. Eu vou puxar ele aqui, Lili, ó. Puxa para o Marcelinho mostrar. Aqui, ó. Eu vou ensinar vocês já fazerem essa parte, tá? Tá. Depois, a gente vai para a decopagem, tá bom? E a gente vai usar cor nova. Isso, vamos usar cor nova. Oba! Tá? Então, em cima da base, eu peguei um estêncil. No caso, aqui foram borboletas. Mas, como eu vou precisar do meu estêncil de borboletas para fazer a metalização, eu já deixei um estêncil adiantado aqui, tá? Só para demonstração. Com o estêncil fixo, ó. Já coloquei o estêncil fixo. Então, só explicando para vocês. Estêncil fixo, a gente borrifa, né? Uma distância de uns 30 centímetros, aguarda a secagem de uns 15 minutinhos, tá? Aqui, ó. O meu já está com o estêncil fixo. Vocês já conseguem ver a colinha, ó. É aquele spray que veio ajudar você, né? Isso. Que está começando aí no estêncil e precisa de segurança. É, para a massa ele é perfeito, né? Principalmente para a massa. Porque a gente sempre sente ela levantando. Tá. Tá? Então, eu vou posicionar o estêncil aqui. Ó, fixou bem. Vou usar, isso. Vou usar uma espátula e vou usar a massa de modelagem da Trocópolis. Tá. Bom. Em cima da base. Fiz a base, lixei com uma lixinha 320, né? Vale lembrar. É 320? Isso, eu estou trabalhando aqui com a 320, tá? Lixei. Agora eu vou fazer a massa. Tá. Que é aquela parte que eu acho tão legal. Parece que... Fica bonito, né? Fica parecendo que está confeitando um bolo. Isso. Ah, eu acho muito legal. Então, com as costas da espátula, vou aplicando e vou levantando. Tem gente que tem a espátula plástica, né? Isso. A espátula de sua preferência, tá? De sua preferência. Olha aqui, todo mundo te mandando coração. Muita gente assistindo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Ah, eu quero essas tintas metálicas. Se tornou meu sonho de consumo. A Bete Paul Bell. Bete, elas estão maravilhosas. Bete. Legal. Você encontra a Trocópolis aí nas melhores lojas, né? Isso. De artesanato aí da sua cidade. A Bete está em Minas. Então, mas se você também não encontrar aí na sua região, escreve no Facebook da Trocópolis, né? Isso. Em blocos e fala que região você é. Eles te informam direitinho onde tem. Isso. Tá bom? Cenário novo? Amei. Linca ali. Sim, Linca. É novo. Você viu? Que bom que você gostou. Então, a gente vai alinhando bem aqui a massa. Olha aqui, Renata Peixoto Banho. Os lançamentos da Trocópolis são perfeitos, como tudo que fazem. Amo. Beijo, Rê. Obrigada, amor. Beijo, Renata. É um lançamento melhor que o outro mesmo. Tá? Olha só. Agora, a gente segura o estêncil. Deixa eu pegar aqui pra ter um apoio. Eu seguro numa pontinha e levanto com a outra. Tá? Tá. Com calma e já fica ali. Tá? Então, a massinha já tá aqui. Uhum. Fica direitinho. Isso. Nossa, muito legal. Poxa, obrigada, gente. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. Muita gente aqui. Olha só. Então, a minha massa já tá aqui. Aí, como eu falei pra vocês, eu já trouxe adiantado e sequinho. Né? Uhum. Tá? As borboletinhas, que é o da lateral. Então, aqui eu fiz só pra vocês verem como que eu aplico a massa. Quando ela seca, como a gente sempre diz pra vocês, a massa de modelagem da True Colors, ela tem um teor baixo de tinta branca. Então, ele não fica branco pra que vocês possam tingir a tinta de vocês da melhor forma, com mais potência de cor. Mas, se você quiser, a nossa massa branca foi lançado também na feira. O gesso acrílico, que é bem branquinho. Tá bom. Ele é branco branco mesmo, tá bom? Sim. Olha lá, cenário novo e True Colors aí, com muita gente assistindo. Record de audiência. Que delícia. Obrigada. Muito bom. Olha, então aqui tá a minha massa, eu vou reposicionar o meu estêncil. Pra reposicionar o estêncil aqui, como eu tenho a massa, eu não preciso do estêncil fixo nesse caso, tá, Lili? Tá bom, tá. Então, vocês vão achar estranho que eu não tô usando, mas eu não vou precisar do estêncil fixo agora, porque ele vai, ó, fixar... Já tá bem, né? Fixar na massa, que já tá com altura, tá bom? É verdade. E eu vou trabalhar com a nossa tinta de lançamento, a queridinha da feira. Ai, foi muita gente atrás da metal. No primeiro dia ela esgotou, a gente ficou muito feliz. Esgotou, né? Isso, foi maravilhoso. É que essa cor é linda. Não, é o sonho, né? É, eu gostei muito. Tá, então eu vou trabalhar com a Brilho Rosé, fazendo aqui o Realce das Borboletas. Tá. Então é isso que eu chamei de metalização, tá, gente? Hum. Foi eu pegar aqui a tinta metal, esse aqui tá molhado, deixa eu pegar esse aqui que tá sequinho. A tinta metal, Brilho Rosé. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. É verdade, no início da feira ela já tinha esgotado de tanto sucesso. Primeiro dia, foi maravilhoso. É isso que é legal. Ó, vou pegar um pouquinho dela. O pitua número? Eu tô usando aqui o número 6. 6, tá. Tá? O 462 número 6. Tá. E aqui, ó, eu vou batendo em todas as borboletas. Então não é movimento circular, só vai... Não, você pode fazer o movimento circular. Também, né? Tá, mas eu quero uma fixação maior da tinta. Então eu quero uma quantidade maior de tinta, porque eu quero metalizar. Então assim fica um pouquinho mais rápido. Tintas lindas, arrasadoras. Aline, Gugani e Fernandes. Ei, Aline! Beijo, amiga! Beijo, Aline. Tão lindas, né? Tá, muito bonita mesmo. Oi, Ju. Juliana, Lia Rodrigues, minha amigona. Oi, Lili. Tô aqui assistindo tudo. Cenário maravilhoso. Viu, Ju? Que bom que você gostou. Linda, beijo. Por favor, pode repetir o preparo da placa até a massa? Base pra artesanato. Lixou com uma lixinha 320. E aí eu já apliquei a massa direto em cima da base. Sim. É a Vânia Massos, que é a nossa querida, que assiste todas as lives lá do Rio. Ô, Vânia, essa sua professora comeu bola. Eu apliquei a massa e eu esqueci de passar tinta PVA embaixo. Ah, tudo bem. É verdade. E a apresentadora... A professora tá nervosa hoje. É a primeira vez que ela vem no programa. E a apresentadora também tá tão feliz com o cenário que vem. Poxa vida, então vamos recapitular. Quem foi a colega que perguntou aí? A Vânia Massos. Vânia, desculpa. Não tem problema, a gente tá aqui tudo... Poxa vida, que cabeçuda. Em clima de festa, não tem problema. Então vamos lá, Vânia. Eu fiz a base pra artesanato. Vamos lá, agora vamos fazer o processo certo. Vai, vamos. Base pra artesanato. Fiz a massa, sequei a massa. Tá. O correto é passar aqui, ó, duas camadas da tinta PVA. Rosa, champanhe. Rosa, champanhe. Gente, o Marcelinho vai me bater. O câmera, o Marcelinho aqui, tava bem quietinho. Ele percebeu e não falou nada. E eu tô aqui. Poxa, Marcelinho, puxa a minha orelha. Ai, tá. Olha. Aí a gente vai pegar aqui. Eu tô tão ansiosa pra mostrar o negócio que... Ah, mas não tem problema. Mas tão prestando atenção. Eu vou passar o rosê todo em cima da base. Ai, ai. Cabecinha essa professora. Mas mesmo assim, tão te mandando um monte de coração, porque a professora é maravilhosa mesmo. Ela merece, viu? De vez em quando os pinos se soltam. Ah, né? Tá? Eu vou secando aqui, se você quiser falar com as meninas. Que tinta linda eu quero. A Juliana aqui, você viu? Qual, Ju? Deve ser a Brilho Rosé, né? Isso. A PVA, a Metal Brilho Rosé. Isso. E aqui eu fiz uma composição com o Rosa Champanhe. Isso. Ele fica lindo também, o Brilho Rosé, numa composição com o Pérola. Que é um PVA um pouquinho mais puxado para o salmão. Ai, ele fica lindo também. Eu quero essas tintas. Ixi, tem um monte de gente querendo essas tintas. A Trucolors fazendo sucesso demais, ó. Salete Maria de Oliveira Espino. Salete não consegui te ver na Mega, né? Puxa vida. Mas, é... Você encontra a Trucolors aí nas melhores lojas. E se você não encontrar, entra em contato aí. Inbox, tá bom? Na página do Facebook, entra no site também para você ver a variedade de cores, né? Dos produtos. Isso. Que a Trucolors não é tinta só, tem as colas lá para vocês. A variedade de colas também é muito grande, tá bom? E tem muito lançamento, né? A gente lançou na feira os metais novos, mas lançamos goma laca colorida. Lançamos os vernizes vitrais, né? Que estão lindos. Tá? Então, logo, logo vem novidades aí para vocês com os lançamentos. Mais ainda. Você pode acelerar, né? Com o secador. Agora a professora fez o processo correto. Ah, essa professora, eu vou te contar. Ai, tá tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Tô feliz da vida com o cenário aqui, gente. Pensei uma criança, viu? Mais ainda, né? Né? Com certeza. Mas é assim que tem que ser mesmo. Ah, tô muito, muito feliz. Então, vamos lá. Base para artesanato, coloquei a massa, o estêncil, com o estêncil fixo, fiz a massa, guardei a secagem. Duas camadas da tinta PVA rosa champanhe. Tá. Agora, agora eu vou metalizar a borboleta. Sim. Encaixo o estêncil de novo. Ah, é bom para a gente falar junto. Com o brilho rosê. É verdade. Com o brilho rosê, eu vou realçar as borboletas. Tá. Isso é o Pituá 462, número 6. Pode ser maior ou pode ser um pouquinho menor. Use o que vocês têm em casa. Aham. E vamos batendo aqui em todas as borboletas. Cláudia Agüero, um beijo para você. Adoro as tintas da True Colors. Mônica Reginaldo, que bom. Que bom, Mônica. Obrigada. A Lili está falando que a professora está nervosa porque o cenário é novo e lindo. Pois é. Muita responsabilidade, Lili. A Thaís Rocha está rachando o bico aqui. De mim. Thaís, um beijo, Lili. Beijo, Thaís. Nossa, diva ruiva. Um beijão, Thaís. Que bom que você está aí assistindo. Viu? Gostou do cenário? Olha. E aqui a gente já tem uma metalização leve aqui das borboletas. Na luz você já vê o brilho. Olha aí, que lindo. Olha que lindo. Para ficar mais realçado, eu seco e faço mais uma vez. Tá. Tá? Então eu tenho que esperar. Mas aí eu posso... Posso acelerar. Posso acelerar. A massa já está sequinha, ó. Vou dar uma acelerada rapidinho. Essa cor está linda demais. Por isso que foi sucesso, né? Sim. É uma cor super indicada para kits de bebê, né? Sim. Uma linha muito suave para o shape chic, para o pessoal que faz coisas... Kits para crianças. Eles ficam... Vai ficar bem delicado. Mas tem também a champanhe, né? A metal champanhe, né? A voa azul. Isso. São quatro novos tons. A verde estúdio. Aí a gente vai mostrar mais de perto aqui daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Eu reposicionei meu estêncil. E mais uma vez aqui, vou metalizando aqui as minhas borboletas. Pode ser girando, pode ser batendo. Não tem problema, né? Não tem importância, tá? Legal. A forma que você vai fazer... Sim, nós vamos deixar a lista de materiais assim que acabar a live, a gente coloca nos comentários, tá bom? Para vocês não terem dúvida e comprarem a tinta certa, o material correto. Óbvio. Então, esse processo eu fiz na frente do potinho principal, que é o potinho maior no nosso porta-maquiagem. Tá. Nas laterais dele, vocês percebem que eu deixei um cantinho aqui na plaquinha para mostrar para vocês. Eu peguei e fiz aleatório algumas borboletas só com a tinta. Ah. Para vocês verem a diferença do realce na massa. Olha. Ah. Tá, ó. Com a massa, como ela vai estar com o relevo, né? Com a altura. Sim. Ela fica mais sobressalente, olha. A gente tá vendo direitinho, né? A gente sente bem a diferença, tá? Então, eu busquei. Por que que eu não fiz em todos os lados? Porque a gente tem uma peça que ela é justa. Os potinhos são muito juntos. Eu teria altura de todos os lados. Talvez eu não tivesse o encaixe das peças, tá vendo? Ah, tá. Eles são muito justos. Então, eu fiquei com medo de perder esse encaixe. Então, eu coloquei só na frente para deixar esse detalhe bem bonito, né? Olha aqui, ó. Eles são muito juntos, ó. É. A distância é curta. Então, eu teria a massa desse lado, massa do outro. Eles iriam arranhar, quando a gente mexe, poderia estragar, tá bom? Tá. Bem pensado, né? Então, essa foi a frente do nosso potinho. Sim. Olha como ele fica lindo. E já linda. Esse metal dá um efeito maravilhoso. Processo de finalização. Eu deixo a critério de vocês. Posso usar um verniz acrílico brilhante, tá? Ou posso usar um verniz acrílico fosco. O verniz acrílico fosco não vai matar o metalizado. Ele não mata. Não. Porém, ele mantém o meu PVA fosco. Tá. Então, eu tenho o contraste do fosco com o brilho. Se você colocar o brilhante, você vai ter brilho embaixo também. Então, eu particularmente gosto mais do fosco. Mas eu deixo a critério das meninas que curtem aí bastante brilho, usar o que gostar mais. Tá bom? Posso passar de rolinho, posso passar de pincel, não tem. E os dois são muito bons. Os dois ficam perfeitos, tá bom? Eu trouxe os dois pra tirar essas dúvidas. Ah. Tá? Nas laterais, como que eu trabalhei? O mesmo processo. Madeira crua, base pra artesanato, duas demãos de tinta PVA branco. Branco. Como todo mundo sabe, eu uso branco neve pra tudo. Esse é o branco branco. É, o branco neve. É o meu branco. Eu só uso ele, tá? Branco neve, tá bom? E o processo é simples. Eu vou fazer uma decopagem com guardanapo. Tá. Que a gente já fez aqui diversas vezes. Ah, mas quem não souber, tiver dúvida, presta atenção aí, né? Vai curtindo, comentando, compartilhando aí. Muito obrigada pela audiência maravilhosa, viu? A Joene Moreira tá perguntando, e o verniz acetinado? O verniz acetinado, Jo, ele dá um semibrilho. Ele dá um toque gostoso e um semibrilho. Ele não tem um brilho intenso e não é tão fosco. Ele tem um semibrilho mesmo. Tá. Beijo, Jo. Pra quem gostar também, pode finalizar com a cera incolor. Tá? Fica bonito também. E posso usar também? A Betina tá perguntando, pode usar acetinado? Pode, pode sim. Não tem por que não, tá, Betina? Pode usar sim. Deixa eu pegar a tesourinha aqui. Márcia Wey tá mandando uma beijoca pra você. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Precisa passar a base antes do PVA? É sempre bom, né? É importante o preparo da peça e te ajuda a economizar também o produto, né? Beijo, Tati. Tati Gonçalves, sempre com a gente. Como vocês vão ver, que quando eu for usar o metal na parte de baixo, eu vou aconselhar também a usar um PVA fosco num tom próximo. Uhum. Sim. Pra economizar também a tinta metal, tá? Então vamos lá. Guarda na apa, aquele processo que todo mundo sabe. Cola no dedo, tira a película. Fica facinho, né? Que você só põe no dedo. Tá bom? Tá aprendendo, Juliana? Aí aqui, ó. Vou pegar meu plastiquinho que já tá do lado. Aí, sempre com plastiquinho, né? É, eu gosto. Eu gosto bastante. Quando a superfície é pequena, eu vou usar só um pedacinho de guardanapo, eu já nem uso o plástico. Eu uso o próprio pincel já pra esticar por cima. Tá. Tá? Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui, todo mundo aprendendo, dividindo com a gente aí o cenário novo, viu? Obrigada, professora. Que oportunidade que vocês passam pra nós. Muito obrigada, Rose Delandria. Obrigada, Rose. Obrigada a vocês por nos acompanharem, ajudarem a gente, né? Isso. Na divulgação do trabalho, na divulgação dos produtos. Isso. Muito obrigada, nossa. Muita gente te dando parabéns, Ana, falando que você é uma ótima professora. Obrigada. Juliana, tô prestando atenção muito. Acho bom, Ju. Juliana adora fazer essas coisas com guardanapo. Olha só, então eu passei pouquinha cola. Tá. Tá? Estiquei. E agora eu ponho o plástico com um pedacinho de malha, que é uma malha, ou a sobra do próprio guardanapo. Eu pressiono pra fixação total do guardanapo na cola. Isso garante que não tenha ruga, né? Isso. Que não fique... Ajuda a alisá-lo, ele fixá-lo na cola. Isso. O que que garante que não tenha ruga? Pouca cola embaixo. Hum. O guardanapo, ele nunca vai ter ruga se você passar pouca cola. Tá. Não tem um botox. É o... É essa a dica, né? Isso. Pouca. Sem ruga. Tá? Acabei de passar aqui, dou uma secadinha. Aqui, como eu pus pouca cola, ó, eu tô esfregando ele e ele não arranca, tá? Eu posso pegar a cola e colocar, passar por cima. Esse processo, eu fiz nos dois potes menores, dos quatro lados. Passei cola, rolei o guardanapo em todos os lados deles, tá? E depois eu passei cola por cima. Tá. Na finalização, eu passei o verniz fosco, que é o da minha preferência. Sim. Tá? Mas vocês podem usar o brilhante. Olha aqui, a Marisa Angelina Silva, uma dúvida. A tinta rosa vai antes ou depois da textura? Depois da textura, tá? Desculpa, porque eu me esqueci do processo, tá? Você vai passar base para artesanato, vai lixar a peça, aplica a massa, a textura com estêncil, aguarda a secagem total, passa duas camadas do rosa champanhe. Tá. Depois você faz a metalização, tá? Eu que comi bola. Ih, tá desculpada, professora. Tá, então esse processo foi o que eu fiz em todas as laterais. Vou até puxar um aqui, ó. Isso, pega um deles. Vou mostrar para vocês, ó. Tá, ó. Eu fiz em todas as laterais. Pessoal, e tem tanto guardanapo bonito, né? Isso, e o fundo eu passei o rosa champanhe. Né, Ana? Tanto guardanapo lindo. Tem, tem guardanapos lindos. Aqui, o que que eu optei? Como que eu fiz o processo dessa peça? Eu escolhi a peça que eu queria trabalhar, que era esse porta maquiagem que as pessoas têm me pedido bastante. É uma peça que tá muito, muito em alta no mercado, tá todo mundo comprando e fazendo. E eu fiz a escolha da peça, e eu escolhi que eu queria trabalhar o brilho rosê. Eu quero trabalhar o brilho rosê. Falei, bom, eu posso casar ele com o rosa champanhe, como a gente já conversou, ou posso casar ele com o pérola. Uhum. Tá? Aí eu falei, poxa, mas eu queria colocar um guardanapo também. E o que mais casava com o guardanapo era o rosa champanhe. Olha, ele é a cor da flor. Nossa, tá perfeito, perfeito, olha. Se você for puxar pela cor do brilho rosê, você vai ter o pérola muito próximo dele. Uhum. Mas o rosa champanhe também compõe. Sim. Tá? E ele compõe aqui com a flor. Então é assim que eu sempre faço. Eu escolho a peça, o papel, e depois eu vou definindo o que eu vou fazer. É bom saber, né? Como é que você faz aí o seu planejamento? Isso, esse é o meu processo. Né? Tá? Aí, olha só. Então vamos imaginar que essa borda aqui é a nossa tampa. É essa beiradinha aqui da caixa, ó. Tá. Essa beiradinha superior aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tá? Com o branco. O branco. Eu venho com o rosa champanhe. Deixa eu tentar apoiar aqui sem balançar. Hum, vai ali no ladinho. Isso. Esse mesmo processo aqui foi feito nas divisórias. Tá. Tá, ó. Rosa champanhe. Que é um rosa muito bonito. Isso. Eu dou uma de mão dele. Ele parece que não dá muita diferença, mas quando você contrasta ele com o branco... Deixa eu puxar aqui, ó. O contraste fica grande. E depois eu já passo o brilho rosê. Vou dar só uma secadinha. Thaís Miranda de Melo Carneiro Freio. Oi, linda. Beijo. É porta batom? É porta maquiagem, tá bom? Tem a parte pra pôr batom, né? Isso. Essa mais baixa é pra pôr os batom. Isso. Olha lá. Não é uma peça linda? Não é linda? Eu fiquei boba aqui quando eu vi. Verniz acetinado. É, a Vanessa acho que tá perguntando. Vanessa, olha, vou fazer a pergunta. Verniz acetinado e verniz toque de seda são a mesma coisa? Não. Verniz acetinado semibrilho, toque de seda só maciez. Ele é totalmente fosco. Mas a peça fica com o toque infinitamente mais bonito. Bem gostoso, tá? Também semibrilho. Ele tem um brilho abaixo do acetinado ainda. Ele não é totalmente fosco. Fica assim, a gente tem o fosco, toque de seda, acetinado e brilhante. Se a gente for fazer uma escala, é mais ou menos assim. Tá? Vanessa Rodrigues, um beijo aí. Boa pergunta, viu? É que verniz a gente não consegue demonstrar, né? Eu acho legal quando vocês fazem essas perguntas. É bom, né? Porque já tira não só dela, né, dúvida. Muita gente pode ter a mesma, né? Isso. É a primeira vez que consegui ver uma transmissão ao vivo. Que bom, Beatriz Paula. Seja bem-vinda, tomara que você volte sempre, viu? A gente faz lives aqui em segundas, terças e quintas, às 16 horas. E com o maior amor pra vocês. Então, pode voltar. Isso mesmo. Aqui eu já passei uma camada do brilho rosê. Ele ainda fica levemente manchado. Porque é a primeira de mão. A gente segue e passa mais uma. Linda a textura. A Silvia sabe, beijo. Ah, tá fazendo um porta-joias, Heloísa Soares. Faz medo. E é legal que vocês aprendem as técnicas, mas vocês aplicam na peça que vocês quiserem, né, Ana? Isso, isso mesmo. É? Então, eu tô fazendo questão de fazer essa beirada desse jeito, pras meninas verem como elas vão pintar a beirada da caixa. É dessa forma. Eduardo Brescancini. Oi, Edu. Um abração pra você. Beijo. Beijo, Eduardo. Vou mandar um abração pro pessoal da fábrica, com o maior prazer, que deve estar assistindo aí. Um abração pra vocês, viu? Alguém pós-mega, deve estar todo mundo. Tá todo mundo se recuperando. Se recuperando do sucesso ainda, que foi o maior sucesso. Gente, olha aqui, ó, com duas camadas, eu tenho a metalização perfeita. Nossa, e vê? Olha o brilho. Ó, que legal. Tá? Aí, a gente pode fazer o que eu fiz aqui embaixo. Posso passar o rosa, o champanhe, e passar o brilho rosé inteiro pra vocês de rolinho, pra vocês verem a cobertura. Fica divino também. Também, tá bom. Tá? É bom, né, a gente ver, tem as possibilidades, né? Isso. Olha aqui, a Valéria Gonçalves falou que tá amando a aula, as tintas metálicas são maravilhosas mesmo. Já peguei tudo na mega, você foi esperto, né, Valéria? Ai, pessoal, tem que ir atrás mesmo, porque dá um efeito assim, fica muito linda a peça com essas tintas metálicas, né? Vamos mostrar as outras também que tem? Vamos. Olha aqui, a champanhe, vamos aproveitar, mostrar aqui pro Marcelinho. São quatro tons, né? Deixa eu só. Esse aqui, olha cada cor. Vou deixar assim. Acho que assim dá pra pegar. Olha lá, a metal PVA, a verde estúdio. Brilho rosé, que é o que a gente tá usando. A champanhe. O champanhe, que é um tom mais amareladinho, né? E tem aqui, olha. O névo azul. O névo azul, coloca ele ali do ladinho. Olha que lindo. Esses foram, foram uns dos lançamentos que fizeram sucesso lá. Esses fizeram muito sucesso na feira, graças a Deus. Mas o brilho rosé é o queridinho. É o queridinho, não é o rosa, né? Muito, muito lindo. É o rosa. É isso aí. Então, a gente da Argentina, tem gente do mundo todo aí assistindo. Que legal. Uruguai, Portugal, sempre queridos, né? Então, a parte de baixo da peça toda, As divisórias, a parte de baixo E a área interna, foi passado duas camadas Da PVA rosa champanhe Uhum Tá? Você passa uma vez, já deu uma boa cobertura, né? Ela tem uma ótima cobertura, você viu? Em cima da base Sim Tá? A cobertura é perfeita Mas você sempre dá duas da mão Eu gosto É, tá Eu prefiro Mas eu vou secar, vocês vão ver como ela fica legal Acelera, né? Eu posso fazer esse processo em cúpula de abajur? Pode Só precisa ver do que é a sua cúpula Se é tecido Se ela é um plástico O que é? Para fazer o preparo A Fátima Pereira Andrade Fala para mim, Fátima Do que é essa cúpula É, fala o que eu escolhi para ela, tá? Sim, o cenário é novo, Thaís Essas tintas são ótimas e lindas Aqui no Distrito Federal Isso, então, Rosilda Souza Sempre que você tiver dúvida De onde encontrar Trucolors Vocês todos aí que estão assistindo É só escrever na página Aqui no Facebook mesmo Para Trucolors No site Que eles respondem, viu? Eles orientam Onde tem uma loja mais perto De você, tá? Passando a segunda de mão Isso Heloísa Soares Beijo Simone Sanches Fechou completamente já a pintura, tá? Tá Fechadinho, né? Bem fechadinho E aí eu vou passar o brilho rosê De rolinho Para vocês verem a cobertura Porque dizem Algumas pessoas falam Ah, tinta metalizada Só dá para usar de pincel Não é, né? Não dá Dá para usar de rolinho também, tá bom? Viu? Super demais as respostas Muitas dicas Obrigada Obrigada A Vânia Amar Suf, que liga Viu, beijo É um processo simples, Vânia A gente não está fazendo nada De muito diferente É uma peça até muito rápida Que eu quis trazer para vocês Mas para mostrar A forma de utilização do produto Mas da maneira mais simples Vocês consigam fazer, né? Sim Com um bom produto Exatamente Usando a trucola Essas cores maravilhosas aí Vocês fazem Então vamos lá Vamos metalizar Que foi o que eu fiz Na parte de baixo ali da bandeja Decupagem é uma delícia de fazer Silvia Helena Sampaio Ah, eu adoro também, Silvia Olha Então, ó Então quando você chega Põe um tom Aproximado do metal Embaixo Você tem uma cobertura A tinta já tem uma ótima cobertura Mas você consegue uma cobertura Muito mais rápida Com mais economia do seu produto Uhum É, posso usar o veniz acetinado? Pode Pode Vou comprar para fazer para mim Sou da cartonagem Mas rendi a essa peça Mas me rendi Obrigada Que legal Já passou aqui Eu não consegui ler o nome dela Gente, é tanta gente Ai, ai Tão bom a gente ver, né Pessoas de outro segmento Se interessando, né Todo mundo de olho Ai se encanta Se inspira Aqui, né Por um trabalho E faz Muito legal, viu Ó Falou, Mateline Tá faltando a brilho rosê Para mim Eu quero Olha, gente Uma de mão da tinta brilho rosê Tá Só uma, né Uma de mão Ó lá Tá Então aqui, ó Tem uma sobreposição da tinta Que foi onde eu emendei o rolinho Mas a gente tem uma cobertura Muito boa com uma camada Agora eu vou dar a segunda camada E o legal é que quem tem uma cor da metálica Quer todas, né É todas É Olha aqui Me apaixonei por essas metálicas Já tenho todas A Mércia Marra Beijo, Mércia Apaixonada pelas cores do metal Bete Lima Mas são mesmo, não Muito bonitas Ó Pronto Com duas camadas eu tenho cobertura total Sim Tá A cobertura fica perfeita de rolinho também Uma cor linda, né Quando seca o brilho realça, né Sim A névoa azul também está um arraso Luciane Soares Sim Fica linda A névoa azul você pode fazer kits de bebê pra menino É É Legal Né Dá uma metalizada nas tampinhas De potinho É Detalhes na parte de baixo É Que legal Todo mundo querendo comprar essa tinta Que legal Vamos fazer trabalhos lindos Vamos fazer trabalhos lindos, vamos tirar foto Vamos marcar true colors, Ana Paula Isso A gente vai adorar Porque a gente quer ver, né Os trabalhos como é que ficam A gente vai adorar É Olha só Aí, Lili, eu usei alguns apliques de madeira pra dar uma decoração Sim O tema era borboleta Então eu falei, vou trabalhar com borboletas aqui Hum E aí eu trabalhei uma outra tinta metálica Essa é bem legal Porque você olha pra ela, ela é roxinha Quando você aplica ela, ela dá um dourado com roxo Você vai Você vê dois tons Essa é a marsala O marsala, tá Então ele fica lindo Você olha ele aqui, ele tá bem roxinho Quando você vira a peça Em alguns movimentos você vê ele dourado No outro você vê ele roxinho As nuances, né E também faz composição com o nosso papel aqui Mais uma cor bonita, né Já não é da coleção nova Mas é uma tinta bem procurada também Sim Lili, Ana Paula tem canal no YouTube? Tati Gonçalves Tenho sim, Tati Tem, né Ana Paula Alves É só colocar Ana Paula Alves Isso, tem um canal lá, tá Tem bastante coisa pra colocar, mas tá lá Né Amando E esse quadro do Brasil ao fundo Apaixonada A Josélia Diniz Denilson É esse quadro do Brasil Faz sucesso estar com a gente Lindo, né A gente não tira do cenário Ele é todo feito com florzinhas de EVA Sabia? É lá, foi feito pelas nossas amigas Do Ateliê Santa Graça Lindo Um beijo pra ela Sempre fazendo sucesso aqui Olha, Lili Quando a gente coloca na bandejinha Você já vê as nuances, né Aqui em cima, a gente olhando no vídeo A gente vê ela douradinha É Aqui embaixo você já vê ela roxada Olha, que bonita Tá Então aqui, ó Eu venho aqui no meu aplique Sempre lembrando que eu faço uma fitinha Ah Tá E colo na bandeja Que é pra não ficar Pra ele não ficar dançando Quando eu tô pintando, tá Sim E aí a gente passa bem leve E é legal usar, né Essa variedade de cores Porque Eles ficam, né O Eduardo Sempre fica lançando cores novas Netro color Sempre novidade, né Ó E tem que aproveitar Nossa Aí eu vou fazer O diferente do que eu fiz ali Eu coloquei aqui Deixa eu pôr um pouquinho mais pra baixo Legal Colocar na fita crepe Isso Tá Aqui, ó Eu coloquei Só o metal Marsala Só que agora eu vou mudar a cor aqui na beirada Olha Eu vou vir com o metal rosa O brilho rosê Vou passar só na beirada Iluminando Ah Eu vou mesclar as duas cores Vou dar uma secadinha Olha que bonito E quem perdeu o início Não Não tem problema Viu o Palom Falou o Matelini Não tem problema Porque o vídeo fica aqui na página As articais Aí depois você assiste Quantas vezes se quiser Mas se tiver dúvida A gente tira agora É Se tiver dúvida Já vai perguntando Tá Saudades Ana Paula Maria Luísa D'Auria Beijo, Malu Beijo pra você Beijo, Michele Rossi Olha só Vamos de novo, então Deixa eu puxar um pouquinho Mais pra baixo Que ele tá pegando lá em cima Aqui ó Eu vou rolando meu rolinho Aqui ó Bem levinho E fazendo dois tons Ele tá segurando um pouquinho Deixa eu só soltar ele Lembrando que esse é o metal PVA Marsal Isso E aqui em cima Eu tô colocando o brilho rosê Em cima do Marsal Isso E aí a gente tem esse Esse degradê de cores Posso fazer isso na borboleta também A parte superior da borboleta Fica mais clarinha E a parte inferior Fica com o Marsala Douradinho Ó Então a gente tem duas sonoridades É Sarita Montes Adorei essa tinta metálica Nossa Todo mundo encantado Pra fazer mesclas lindas, Sarita Tem vermelho acetinado? Vermelho Não tem vermelho acetinado Na linha de metais A gente tem o joia rubi Que é um vermelho bem bonito também Que é metal É Que ela disse que se rendeu Ao acetinado A Denise Araújo Santos Que era uma peça em vermelho Mas tem É Não é acetinado É metal Então é o joia rubi Ele é metal O joia rubi é maravilhoso, né? Fica bonito Eu adoro É impossível comprar uma tinta só Comprei várias Tá A vontade de comprar todas, né? A Katia Raticoff É, mas é mesmo O Kate, né? Posso usar em vidro Essas metálicas? Pode Prepara com o primer Uma demão de tinta fosca embaixo E pode passar o metal direto Elaine Castilho Por que a gente perde a tinta fosca? Pra fechar um pouco A claridade do vidro Se você estiver usando um vidro verde Por exemplo Que é metalizar de rosa Então pra você chegar no tom Demora muito Então passa duas camadinhas aí De tinta branca E depois passa o rosê Ou duas camadinhas de tinta Champagne, pérola E passa o rosê E aí pode usar normalmente Mas precisa preparar com eco primer Joia Sim Tá Ó E aí, Lilia Nossa peça é só decoração Aí vamos decorar Ai, ó lá Eu coloquei as borboletas, né? Depois a gente mostra Parte por parte aqui dela, né? E coloquei A palavrinha maquiagem Olha como ela iluminou Com a Com o brilho rosê, né? Sim E a gente vai ver Que cola que você vai usar Eu posso usar duas colas É Tá Vou mostrar lá pro Marcelinho Eu posso usar a multicola branca Ou eu posso usar a silicola Tá Aí fica a gosto de vocês Eu uso muito a silicola Eu uso a silicola pra tudo Uhum Tá? Mas como é madeira na madeira A multicola branca também segura Sim Tá? Ih, mas a Trocolors tem a cola universal Tem várias A cola universal que segura até os metais Os metais você pode colar Eu usei metais na bandejinha Você pode colar com a cola universal que segura Só aguardar o tempo de secagem certinho Deixar de um dia pro outro secando bem direitinho Que ele não sai E dá certo, né? Vou pôr um pouquinho de cola De silicola aqui Deixa eu só ver se ela não tá Cores lindas Estou adorando A Emília Cunha Lá do Rio de Janeiro Beijo, Emília Pra todo mundo do Rio Que eu vi que tem bastante gente Que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Obrigada, Emília Beijão Joene Moreira Lili Nos encontramos na Mega Eu sei, Jo Eu lembro E você sabe que eu lembro mesmo dos nomes Assim Às vezes posso não lembrar tanto do rostinho Mas os nomes eu faço questão A gente ficar com sobrenome Então, e eu já sou o contrário Eu lembro dos rostos e não lembro dos nomes É, cada uma Aí as meninas chegavam, falavam comigo Eu falava, ai, desculpa Sou péssima com nome Ah Mas agora eu já marquei o nome de todo mundo Ah Tá, aí a gente vai colando Para utilizar a tinta metálica O que é melhor? Pincel ou rolinho? Sempre tenho dificuldade em não deixar a marca do pincel na peça É a Fernanda Ferreira Menezes Moraes Fernanda, quando você vai trabalhar com o pincel Eu te aconselho a trabalhar com o pincel macio sintético Ele deixa menos marca Não tem o melhor Tem o que você se adapte melhor Tá Os dois são bem Bem fáceis de trabalhar Mas tem aquilo que a gente acha mais fácil Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui Com o pincel e com o rolinho Para quem tiver dificuldade do pincel Trabalhar com o rolinho Sim Mas assim, para deixar menos marca São os sintéticos Legal Magnifique Valérie Marque Deve estar Nossa, que legal Magnifique Ó, que chique Que chique Beijo para Valérie Acho que é Valérie Ai, que legal E aí, ó A gente tem a decoração Da nossa peça Aí você vai colocando as borboletas onde vocês quiserem Sim Para agregar um pouquinho mais de valor Eu coloquei umas pérolas Ah, tem umas pérolinhas Eu as perdi aqui Ah, tá por aqui Acabei de ver a pérola Pérolinhas Elas fugiram de mim Aqui Ah Tá Eu trabalhei com elas Nas laterais dos potinhos Eu coloquei um pouquinho de cola Pode ser a cola branca até Porque a silicone Ela pode deixar um pouquinho mais de marca Se você não conseguir dosar a quantidade Você sabe que aqui a gente tem também As 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 nossas amigas Que ajudam aqui E dão dicas Olha aqui a Luciane Soares Que legal Meninas Vocês que querem pintar vidro Lato ou até plástico Usem o primer da Trucolors Depois é só seguir o mesmo processo Exatamente Muito bem, Luciane Soares Um beijo Obrigada, né? Obrigada Ajuda a gente A gente fica feliz de saber que vocês estão gostando dos produtos Estão usando e comprovando a qualidade Sim Que acho que isso é o mais importante pra gente Olha a Luísa Gomes Caramba, fita crepe de cachorro Ela gostou lá da fita crepe Ajuda, né? Facilita a vida da gente Muito bem Às vezes é um detalhe, né? Que você acha tão Que você já faz há muito tempo Acha tão bobo, né? Pois é, mas facilita muito Mas não é Mas faz diferença São esses truques aí que ajudam no trabalho Vou colocar aqui, ó Umas pérolazinhas Só dicas boas Amanda Live Márcia Araújo da Silva Oi, Márcia Tudo bom? Obrigada, Márcia Um beijão A gente vai mostrar de perto Aqui, parte por parte, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó Toda a decoração Posso até colocar aqui, ó No i É Uma bolinha É sempre aquilo que vocês falam, né? Ela já é adesiva Mas vocês põem a cola Isso, põe um pouquinho de cola É E aí a gente tem aqui a decoração Da nossa peça Ah Quer repassar na peça? O Marsala tem metálico? O Marsala é metálico Tá? Ele é metálico Ele é metalizado dourado Sim, sim Tia Santos Bastos A metalização dele é dourada Olha, quando a gente vai virando aqui Vocês conseguem ver que a metalização é dourada, ó Tá vendo, ó? Aham O metal dele é douradinho Então ele é um metal É verdade, ó Tá vendo ali Aham Então, ó No nosso rótulo já vem a indicação do que ele é Ele é um PVA metalizado Uhum Metal Marsala A diferença das foscas, tá? Linha clássica, olha Tá? Então a gente coloca, ó Tinta fosca para artesanato aqui embaixo Uhum Clássica PVA Então quando ela for metalizada Além dela ter a indicação no rótulo Ela tem a indicação na tampa Sim As tampinhas já indicam para vocês que elas são metalizadas Tá Tá? Isso ajuda bastante a identificar também, né? Pô Thaís Miranda Queria te dar um recado, linda Que ela sempre escreve Lili, seria possível uma mega no Espírito Santo? Thaís Eu gostaria que a mega fosse do Brasil inteiro Mas não é a gente que organiza, né? A WR São Paulo Da Rita e do Vander Próxima vez que eu encontrar a Rita ou o Vander Eu vou dar essa dica Porque é o que ela escreveu aqui Aqui temos muitos artesãos e artesãs E se tiver, quem sabe eu vou, né? Aí E te dou um beijo pessoalmente Que você é muito querida Tá sempre aqui, corte que faz Viu, Thaís? Vou passar essa ideia para a WR Tem uma mega pessoa no Espírito Santo Ela tá pedindo Aí faz tempo Um beijo, viu? Vamos pegar as partes aqui Vamos lá É Puxa a bandeja toda Deixa eu puxar isso aqui pra frente Imagina que chique a gente com uma peça dessa aqui Ou pra dar de presente Porque vocês pensam que o Natal tá longe e não tá, né? Então tudo, qualquer peça aqui, né? Pode ser uma opção Eu sentiei a minha filhada com uma dessa Nossa É um super presente Ela fez nove anos e eu dei uma dessa pra ela É linda demais Fiz em azul com pérola Olha aí Então vamos lá As etapas, né? Toda a peça preparada com base pra artesanato Lixei com a lixinha 320, tá bom? Deixei bem macia Depois eu já vim Em toda a peça Com a exceção das laterais onde vão o guardanapo Eu passei o rosa champanhe Onde foi o guardanapo Eu passei branco neve Tá? Branco neve pro guardanapo Na divisória Aqui na parte da frente, a do meio Eu passei o rosa champanhe Na verdade eu passei a base Coloquei a massa Passei o rosa champanhe Depois eu metalizei as borboletas Ah Que lindo Então a gente tem esse efeito A parte interna Rosa champanhe Divisória Ah O metal Brilho rosé E dá o brilho mesmo É, ele brilha, né? Eles são metais mesmo Tá? Ó, tá vendo que você colocou também aqui, né? Isso Aí coloquei nas bordinhas Essas divisórias Elas podem ser coladas Eu deixei soltas pra mostrar Tá? Depois de finalizada a peça de vocês Vira assim, olha Passa um fiozinho de cola de silicone Ó, vou até fazer aqui Um beijo pra Patrícia de Paula Eu te mando um beijocinho, Patrícia Um beijão pra você aqui Faz um fio de cola de silicone Encaixa bem aqui E fixa Tá? Essas peças já ficam fixas pra utilização Ai, eu também E fica uma peça pra você guardar toda a maquiagem Isso Finalizei toda a minha peça com verniz acrílico fosco Tá Tá? Mas se vocês Volto a repetir Se vocês gostarem do verniz brilhante Trabalhem com brilhante Brilhante, tá Tá bom? Então, as laterais As duas caixinhas das laterais Foi Toda feita a base pra artesanato Lixei Dentro rosa champanhe Lateral branco Fundo rosa champanhe Isso Tá? Tá Colei o guardanapo Com a cola gel pra decopagem Cola gel pra decopagem Sobretodo Invernizei todinha com verniz acrílico fosco Uhum Tá? A bandeja A mesma coisa Olha que bonita Trabalhei aqui, ó Base pra artesanato Rosa champanhe Rosa champanhe nela toda E depois eu metalizei Olha o brilho Olha o brilho E a professora colocou o dedo de cola aqui Olha o brilho Que bonito Ah, deixa Do dedo de cola Tá? E pôs o pezinho Eu coloquei pezinho Eu colei Eu vou deixar Eu falei pra vocês da cola, né? Cola universal Colei com a cola universal e parafusei Por que que eu parafusei? Porque no transporte A gente bate muito as coisas É verdade Tá? Por isso que eu mantive parafusado Mas a cola segura A cola silicone Pra colar as divisoras É melhor que a cola branca? Edneia Diamante Tá te perguntando Tanto faz, Edneia É que eu uso a cola de silicone pra tudo Né? Eu trouxe a cola branca Também Fica como opção Eu uso a silicone pra tudo Tá? E as Os recortes eu metalizei com o marsala E no nosso aqui Eu sombreei um pouquinho Olha que lindo de perto Tá vendo? Tá vendo? A gente vai vendo um brilho dourado nele E tem tudo a ver esse guaranapo Com as cores Isso O marsala casou com essa borboleta aqui, né? Então olha a importância de vocês fazerem uma composição certa, né? Exatamente Da cor E o dourado ele entrou aqui Por conta dessas flores amarelas Sim Muito bem Aí você quer ver Toda Nossa É uma variedade tão grande Tão grande De cores e produtos da Trucolos Porque o que a gente fala É melhor vocês entrarem no site Assim que acabar aqui Estão tudo com vontade de pintar De fazer uma peça Linda Que como a Ana Paula fez Então entra no site Vai lá em produtos Porque aí você vê Todas as cores Isso mesmo Não Como a gente falou Não são só as tintas Tem tantos lançamentos Tantos lançamentos As colas, né? E é sempre Tinta de qualidade Produto de qualidade Que a Trucolos Tá sempre inovando Sempre inovando, né? Com certeza A gente viu muito isso Na Mega também E quem não entrou ainda na página Da Trucolos aqui no Facebook Ainda não curtiu, né? Não tá seguindo lá Entra lá, curte Segue, né? Porque aí os lançamentos também Estão sempre colocando lá Assim vai pra feira É, vocês vão acompanhando Tudo que a gente tá lançando lá Vai ter passo a passo, né? De várias peças Peças de alunas Peças de professoras Peças de parceiros Tem sempre ideias Pra vocês usarem aí No artesanato de vocês Isso E tem os vídeos rápidos Aqui na página também Do Arte que Faz Esses vídeos que vocês amam Que bombam Aí milhões de visualizações As professoras da Trucolos É claro, arrasam Então hoje Antes de começar a nossa live A Ana já preparou essa bandeja Que olha o sucesso Que vai fazer Eu só vou dar Assim, deixar vocês com água na boca Olha aqui, ó Olha o brilho Que lindo Olha o brilho Quer ver? Ó Olha que bandeja mais maravilhosa Que é com o pezinho e tudo Olha esse brilho Que é lançamento Ó, ó, ó Ó o brilho Ó, ó, ó A Ana tá ensinando Num vídeo rápido Que logo, logo Vai tá aqui na página Do Arte que Faz Tá bom? Vocês procurem que vai tá aqui Né? Isso mesmo Muito bem Sempre aí com novidades também Muito obrigada Muita gente aqui Mandando beijo pra você Te parabenizando Obrigada, gente Muito obrigada Eu quero agradecer Todo mundo que deu uma passadinha Lá na Mega Pra conhecer a gente Pra conhecer o estande Da True Colors Ver o nosso trabalho Uma dedicação do ano todo Quero agradecer mais uma vez A Luciene O Eduardo A Thaís Que estão sempre aí Nos auxiliando Nos ajudando Tanto carinho As alunas A gente não sabe nem mensurar O carinho que a gente recebeu Quero mandar um beijo Pra todas as alunas De todas as lojas Eu não vou falar uma Porque senão eu vou apanhar Pra caramba É verdade Mas ó Um beijo pra todas vocês Sem vocês O nosso trabalho não vai pra frente Isso aí Todas as suas fãs Que estavam aqui Um beijo É pra todos vocês Luciene Eduardo Um beijo Muito especial Muito obrigada Thaís Que está aí assistindo Meninas da True Colors Pessoal da fábrica Ó Um beijão Verdade As meninas da fábrica Que nos ajudaram tanto Esses dias todos É isso aí Parabéns pelo estande Pelo sucesso na Mega Por esses lançamentos maravilhosos E vocês Vamos lá Vamos usar a True Colors Pra ter um produto bonito Né Pra fazer uma peça Qualidade Que é beleza e qualidade True Colors Você tem que usar a True Colors Não sabe onde vai encontrar Como eu falei Entra aí Pergunta no site Ou na página da True Colors Aqui no Facebook Isso mesmo Mas não deixa de usar E usem as hashtags Lá no Instagram Né Isso Hashtag True Colors E hashtag Liberdade Para Criar Isso Marca a gente lá Que a gente vai adorar Tem que seguir no Instagram No Instagram Muito obrigada Aqui a todos Que participaram Eu quero terminar Também agradecendo vocês E mandando um beijo Pro nosso diretor Querido Lindo Maravilhoso Que está fazendo Fazendo aniversário Hoje De aniversário do Paulinho Está ficando velhinho Mas cada vez mais bonito Cada vez mais feliz E queria agradecer Porque assim Pedir que todos os deuses Do mundo Te deem muita saúde Muita paz Muita alegria Meu braço direito em tudo Meu companheiro Conheço o Paulinho Há 30 anos Então eu só posso desejar Toda felicidade É pouco É o nosso diretor Parabéns diretor Hoje é aniversário dele Então ó Um beijo no seu coração Te amo pra sempre Ó Sempre junto Né O Arte que Faz Não seria nada 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 Se não fosse aí O empenho Esse profissionalismo O caráter Né Dessa pessoa Que se chama Paulinho Que a gente tem o privilégio De conviver aqui todos os dias Então ó Paulinho Um beijo no seu coração Viu Olha ó Aniversário dele A gente estreou O cenário novo Também em homenagem a ele Com certeza Não é? Homenagem a Trucolas Ana Paula E a todos vocês Que assistem a gente direto Tomara que vocês tenham gostado Aqui do cenário novo Que veio com muita alegria Que a gente vai trazer Cada vez mais pra vocês Novidades Podem Podem acreditar Viu Hoje é Terça 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 Então a gente volta Quinta-feira Às nove da manhã Na Play TV Todo mundo ligadinho Na Play TV Tem sábado também Às nove e meia da manhã No SBT Interior Também na TV E quinta também Às dezesseis horas A gente volta numa live aqui Que a gente quer estar sempre Sempre juntinho com vocês Aí levando Uma peça Uma técnica especial Pra vocês E principalmente Muito carinho Tá bom? Obrigada 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 a vocês Obrigada Viu? Vai Até a próxima então pessoal Beijo Tchau 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 Tchau